A Record TV obteve com exclusividade o termo de ocorrência de irregularidade no serviço de abastecimento de água, uma espécie de notificação quando a companhia de saneamento identifica algum gato. Repare que o documento foi assinado no dia 10 de março do ano passado, praticamente nove meses antes do deslizamento. Nas observações, o funcionário esclarece, no local está construindo um prédio, estão usando água do ramal. O documento se refere ao canteiro de obras, onde está sendo construído um condomínio de alto padrão no setor marista. Na madrugada de domingo para segunda, um pedaço do terreno cedeu e 22 famílias de dois prédios vizinhos tiveram que ser evacuadas. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Uma das possibilidades levantadas pela construtora seria que esse corte feito no asfalto, para que fosse instalada uma tubulação de água potável, teria provocado uma instabilidade no terreno. A Saneago emitiu uma nota negando essa versão. No documento, a estatal diz que também é vítima, lembrando do gato encontrado na obra em 2023. Disse ainda que a tubulação principal, de 150 milímetros, estava intacta. A que se rompeu foi uma menor, que leva água para os imóveis. Acrescenta ainda que pretende cobrar da construtora os prejuízos causados pelo desmoronamento. Por fim, diz que a narrativa construída pela incorporadora é absurda do ponto de vista técnico e de engenharia, já que o vazamento ocorreu em decorrência do incidente, e não o contrário. A alegar, sem nenhuma prova, que o vazamento no ramal de pequeno porte poderia causar um incidente de tamanha proporção, seria irresponsabilidade. O jornalismo da Record Goiás obteve ainda fotos da autuação aplicada por fiscais da Saneago no ano passado. É possível ver que, ao invés do hidrômetro, a construtora teria colocado apenas uma torneira, para levar a água da adutora até os tanques de armazenamento. Em abril do ano passado, a construtora foi multada, mas o valor não foi revelado.